Os motoristas que subiam a Jamel Cecílio sentido a avenida 136 foram os primeiros a passar pela pista construída ao lado do canteiro principal da trincheira. O acesso no sentido oposto também foi liberado. Isso foi uma grande reunião que nós tivemos com a CEINFRA pedindo que aqui não se tirasse esse trânsito daqui. Porque assim facilitaria para todos, tanto para a obra como para os comerciantes, para os moradores. Ficou muito bom, excelente. O motorista que desce a avenida 136 continua tendo acesso ao comércio da rua 90. Também vai ser construído aqui no meio desse canteiro um retorno para que o motorista consiga entrar naquele trecho ali da rua 90 e logo em seguida, ali próximo aonde estão as obras da trincheira, acessar a avenida Jamel Cecílio. Isso até a escavação da trincheira ser concluída. A previsão é de 60 dias. Nós vamos construir aqui um viaduto no nível da 136, quanto também no nível da avenida Jamel Cecílio. Na hora que nós concluirmos esse viaduto, nós transferiremos esses dois desvios que nós temos para os viadutos, voltando à origem. E com isso, vamos fazer a escavação, escavar por baixo dele, aí ela vai se transformar realmente numa via no alto, né? Por baixo até a planificadora triunfo e depois também no outro sentido. O trabalho está seguindo o cronograma esperado, ou seja, sem atrasos. A partir do mês de julho, uma nova obra também de um viaduto começa no cruzamento da marginal Batafogo com a Jamel Cecílio. A previsão de entrega é outubro de 2020. Bem, a Jamel Cecílio, ela vai passar em viaduto, né? Por cima da marginal do Botafogo. Aí conectando do outro lado com a própria avenida Jamel Cecílio. Nós vamos ter também uma rotatória no nível intermediário, de maneira a poder fazer retorno. E a marginal do Botafogo vai passar por baixo. Então, nós teremos três níveis no cruzamento, de forma a não ter nenhuma interferência, nenhum ponto de conflito, né? E não precisaremos, então, de nenhuma sinalização semafórica do local. E aí E aí E aí